Nossa, eu estou muito entediado. Não tem nada pra fazer. Hum, pera, o que é isso aqui? Minha nossa, é um site de filmes completamente originais. Isso me deixa mais entediado. Sim, exatamente o que você acabou de ouvir. Eu criei meu próprio site de streaming. E esse vídeo é uma propaganda gratuita do meu site? Exatamente. Mas enfim, eu criei por esse aqui chamado Webnode, mas eu não vou fazer uma propaganda sobre ele. Mas se vocês quiserem que eu ensine como eu fiz isso aqui, galera, por esse site aqui, eu ensino. Tudo bem? É só vocês deixarem aqui nos comentários, ok? Nos comentários. Pra vocês terem acesso ao site, galera, é só vocês virem aqui no canal. Vocês virem aqui no canal, ó. Vem aqui na aba sobre. E aqui embaixo, ó, site da Tech. Você clica aqui, aí você vai ser redirecionado para cá. E o que você ganha tendo acesso ao site da Tech Studios? Por aqui, só são as produções audiovisuais. Enquanto aqui no canal você tem vídeo de várias coisas, fora as produções também tem vídeo de asas de fogo, sei lá. Aqui não. Aqui é exclusivamente as produções audiovisuais. Você vem aqui em curtas, ó. Mostra os três curtas-metragens que eu já fiz. Espírito de Carteiro, Fiche, Pata Negra. Entrando o último aqui, Pata Negra. Clássica de produção indicativa. E aqui você clica, ó, no trocinho, ó. Aí vai redirecionar. O pano. Ah tá, eu não posso me inscrever no meu canal. Aqui tem uma coisa interessante, porque eu tô colocando uma aba de extra. Que realmente é uma coisa exclusiva de quem entra no site. E você vai ter acesso a coisas da produção mesmo, sabe? Aqui é um rascunho do personagem do Gato Anônimo, que eu dublei. É um personagem muito top. Exclusivo, né? Temos aqui esses desenhos maravilhosos, né? Maravilhoso demais esse desenho. Temos esse desenho que obviamente não fui eu que fiz. Então a gente tem muita coisa aqui, muita coisa interessante. Então se você é fã do meu canal, fã do conteúdo da Tec, acho que você vai gostar disso aqui. Temos também o storyboard, ó. O storyboard do começo do curta. Temos o roteiro, galera. Sim, exatamente. Temos o roteiro. Então se você se pergunta como é que Pata Negra foi escrito, eu não sei porque que tá com esse erro aqui. Mas não importa. Você tem agora acesso ao roteiro, galera. Exatamente. São todas as produções da Tec que vão ter essa aba de extras? Infelizmente não, porque eu não tenho mais acesso a tudo. Tipo, eu vou ver uma produção mais antiga. Vou ver no primeiro Animais Mutantes. Ó, classificação indicativa diferente aqui. Eu já não tenho isso porque realmente eu perdi, né? Animais Mutantes, se eu não me engano, de 2019, né? E eu não tenho mais. Deixa eu fechar aqui. Inclusive, ó, tem um lançamento aqui. Lobo de escola, segundo episódio. Vai lá assistir que tá muito top isso aqui. Então vocês já provavelmente já conhecem os filmes, né? Até que tem oito filmes, se eu não me engano. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove. Nove filmes. Temos nove filmes. Temos séries também. Inclusive, sobre séries eu tenho que falar uma coisa. Temos as séries aqui, ó. Temos a série cancelada, o mundo dos brinquedos. Inclusive, galera, vocês topariam assistir novos episódios do mundo dos brinquedos? Eu parei... Ó, a série atualmente cancelada, exatamente. É... Deixa eu voltar pra cá, porque faz mais sentido. Essa série está atualmente cancelada, mas eu tenho muita vontade de fazer ela de novo. Vocês toparem, ó. Eu parei de fazer ela por causa daquele algoritmo do YouTube que eu falei num vídeo, sabe? Eu não sei. E também ela não deu muito certo. Mas eu tenho muita vontade, cara, de voltar com ela um dia. Vocês topam? Tenho certeza que ninguém vai comentar sobre isso. Mas se alguém comentar, talvez eu volte. Aqui tem todos os episódios. Episódio 1, episódio 2, episódio 4, 5, 6, 7. E aqui os episódios da segunda temporada que eu tô fazendo agora. Escolha. Traidor. E temos também a aba de extras, tá, galera? Temos aqui umas coisas interessantes, galera, ó. Temos a cena do abraço. Como é que eu desenhei. Porque a cena que vocês viram não foi eu que desenhei. Foi o Denis. Por isso que o troço é diferente. Temos aqui a abertura, galera. Vocês viram o vídeo que eu postei mostrando a abertura da série? Então, aqui vocês podem ver com mais calma. Tem até algumas imagens que eu cortei. Aqui do terceiro episódio. Que pra muitos é o melhor episódio da série. Então, só coisinhas simples. Mas que eu particularmente acho muito legal. Então, a gente também aqui tem séries, curtas e filmes. Pra vocês se organizarem melhor. E temos aqui a aba de sugestões. Aqui temos algumas indicações de produções da Tech. E você pode, galera, me mandar mensagem. Assim, você pode mandar, ó. Assim, ó. Olá, Matheus. Você é muito chato. E você aperta aqui em enviar. E eu vou receber no meu e-mail, galera. Assim, exatamente. Então, você vai ter acesso a muitas coisas muito legais aqui no nosso site da Tech Studios. E toda vez que eu for lançar episódio novo, filme novo, série nova. Tudo vai vir pra cá também. Então, assim. Eu acho que é uma coisinha legal, né. Não sei. Eu acho que é legal. Não sei. Vocês acham legal? Bom, então foi basicamente esse o vídeo de hoje. Eu sei que esse pode ser um vídeo um pouco inútil. De certa forma, sim. Mas é porque eu estou muito ocupado esses dias. Então, eu precisava fazer um videozinho mais simples. E também eu tinha que divulgar meu site, né, galera. Meu site aqui, ó. Ok. Ok, eu vou indo. Falou.